Oi, meu nome é Edward, eu assisto os vídeos do Gregory Blocks todo dia, sem parar, nunca perdi um vídeo do Gregory, eu estava assistindo o Homem-Aranha, por enquanto eu estava assistindo o Homem-Aranha, apareceu uma notificação do vídeo do Gregory, eu cliquei e vi algo estranho, no vídeo não estava nada bom, os amigos de Gregory estavam todos depressivos, só os caras tristes, eu percebi, onde estava Gregory, porque seus amigos estavam depressivos, por enquanto, que isso acontece.